Rapaziada, você que tá do outro lado aí, quer fazer seu trinca-ferro cantar e não sabe por onde começar. Então a gente vai ver nesse vídeo aqui o passo a passo, a importância de ter um passo a passo, de saber como que eu devo proceder, de que jeito eu devo proceder. E tudo que você vai ver nesse vídeo aqui, eu espero que você tenha paciência pra poder mastigar. Porque se você não tiver paciência pra poder mastigar, você for querer engolir de vez, você não vai conseguir degustar, você não vai conseguir absorver. E tudo que tem nesse vídeo aqui, sem dúvida, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Principalmente pra quem quer fazer o trinca-ferro cantar. Logo, logo nós que estamos pertinho da temporada, tá começando a temporada 2022 aí, nós estamos na boca aí pra poder começar a temporada. Então vem comigo, participa, cola comigo no canal, que você vai ficar por dentro aí de muita coisa boa, beleza? Então vamos lá. Então rapaz, o primeiro passo, bebedor cheio de 50ml, tá? Olha bem como a gente enche o bebedor aqui, com o maior respeito ao pássaro. Bebedor cheio. Pra provar que o bebedor tá cheio, ó, tô despejando. Aí ó, tá vendo aí? Vou encher de novo pra vocês verem o bebedor. Aqui ó, ó, água filtrada. É um dos primeiros passos pra você botar seu trinca-ferro pra cantar. Água filtrada. Bebedor cheio aqui, ó, de 50ml, cheio até a boca. Por que tem que ser cheio até a boca? Porque, deixa eu te explicar uma coisa pra você. Isso aqui foi feito pra encher até a boca. Isso aqui não foi feito pra ficar desse jeito não, ó. O que que eu tô vendo por aí? Menos do que isso aqui ainda, ó. A maioria dos passarinhos, essa parte de cima aqui esquenta, o suor da água desce e esquenta a água de baixo. Fica um sobe e um desce, isso aqui atrapalha o seu passarinho. Então mais uma vez tá aqui, ó. Água filtrada, tá? Duas torneirinhas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma de água filtrada aqui. Primeiro passo, tá? Primeiro passo é saber encher o bebedor. Bebedor, ó, gangorra. Estilo gangorra, ó. E, ó. Bebedor, estilo gangorra. Cheio até a boca. Seu trinca-ferro tá mais seguro. Outra coisa. Duas gotas durante dez dias de ferro SM. Ferro SM tá aqui, ó. Esse é o ferro Max. Mas você, se quiser arrumar o ferro SM, vai ser bom. Duas gotas aí de ferro SM dentro do bebedor de 50 ml. Vou mostrar pra vocês aí, tá? Tô aqui sozinho hoje. Não tem ninguém pra fazer, ó. Duas gotas, ó. Uma, duas. Beleza? Duas gotas. Veja pra mim aqui, meu amor. Meu amor chegou. Só virar pra mim assim. Só segurar. eu tô vendo, aê então, olha só gente vou aqui botar duas gotas de ferro max uma duas, beleza? duas gotas bebedor de 50ml aí, deixa eu mostrar pra você vem virando pra mim isso aê eu tenho aqui pra oferecer banana da terra e manga, você tá entendendo? essas coisas aqui, elas tem que ser oferecidas, entendeu? com ferro SM ou com a vitrine ferro max tá entendendo? uma fatia pequena de manga, pode vir vem, isso, uma fatia pequena de manga, entendeu? e a banana da terra, vem comigo aí que eu vou cortar essa banana, vem pra cá vem pra cá, aí, isso vem, me acompanha aqui é live feita na hora, não tem corte não, isso tá entendendo? e um pedacinho de banana da terra olha o tamanzinho de banana da terra aqui ó, se você quiser servir o ferro max aqui ó uma, duas você vai tá servindo, esfregando o dedinho tá entendendo? servindo pro seu passarinho com um pedaço de manga porque vai fazer seu trinca-ferro abrir o campo quantos dias? três dias três dias já o ferro SM Max o Fert Max ó, o ferro Max, né? o ferro Max que tá aqui você vai servir ele duas gotas durante dez dias e na fruta e na fruta e na fruta você vai servir três dias tá bom? vai colocar aí ó um pedaço de manga vai colocar também uma gotinha no pedaço de manga seu trinca-ferro vai ficar bonitão vem cá pra você ver como é que tá o meu trinca-ferro olha só gente como é que ele tá bonito pela qualidade dele vocês verem só ficar parado aí que eu vou eu vou tentar regular a câmera aqui aqui pra galera ver ó gente ó olha aí como é que ele tá bonito ó vou fazer a manutenção de gaiola agora vou fazer todo o esquema ó já tá cantando bem sabe por quê? porque a gente tá fazendo um manejo diferenciado outra coisa se seu trinca-ferro tá cantando baixo se o seu trinca-ferro ele não tá botando ordem ainda mais legal de que tudo isso é você chegar aqui ó vem comigo cadê? deixa eu ligar esse celularzinho aqui ó é muito importante pra você ver o diferencial que dá tá bom pessoal? o diferencial que dá vou mostrar pra vocês aqui depois eu quero que vocês prestem bastante atenção aí porque sem dúvida aí é o que faz a diferença tá pessoal? é o que faz a diferença acabei tirando aqui tá? é o que faz a diferença aí eu boto um trinca-ferro cantando aqui ó ó pode ser qualquer canto entendeu? pode ser qualquer canto e o meu trinca-ferro ele vai abrir ele vai abrir normalmente por quê? porque comida boa medicamento bom entendeu? uma casada boa seu passarinho vai abrir numa boa tranquilamente chega aqui ó ó deixa ele ouvir deixa ele ouvir aí ó tá vendo aí? deixa ele ouvir você pode botar o celular assim ó aqui ó pode baixar mais aí pode deixar o celular aí ó vem comigo e você consegue um retrospecto muito bom com o seu pássaro sabe por que que o seu pássaro não tá cantando? que você tá deixando ele no prego simplesmente deixando ele no prego filma lá pra ver tá vendo como é que ele observa procurando? isso faz a diferença isso faz a diferença então cara se você gostou do vídeo beijão paciência é tudo é tudo é